Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos brincar hoje mais um pouquinho com o Raspberry, tá? Hoje a gente vai colocar o Android no Raspberry Pi Olha só, eu achei essa imagem aqui, tá? Não é minha, esse constacang aqui, .com é o site, né? São eles os responsáveis, mas aqui tá falando que é pro Raspberry Pi 4, correto? E se eu tiver o Raspberry Pi 3, o que que acontece? Não faz? Não uso? Não. Tá vendo o endereço ali em cima? É só eu trocar pro Raspberry Pi 3, ele também tem uma página pra eles. Eu não andei muito no site desse cara, então eu não sei o que mais que tem ou deixa de ter ali, beleza? E então, quem que tiver curiosidade, fica à vontade, é só ver essas duas páginas aqui do Raspberry Pi 3 e 4. Eu baixei as duas imagens, embora eu vou brincar hoje com o Raspberry Pi 3, eu não creio que existe nenhuma diferença com relação ao qual Raspberry você vai usar, a não ser mudar a ROM, obviamente, né? Mas a instalação, todo o problema, todo o esquema vai ser o mesmo, né? Então, não tem problema algum aí eu fazer pra um, eu já volto a cobrir nos dois. Até porque vocês podem ver que tem as imagens da ROM aqui, no caso aqui 789, o Android, né? Que é o Lineage 14, 15, 16. E se eu vier pro 4, bom, só tem um 16 com a versão 9, mas enfim, é a mesma imagem, tá? Feito o download da imagem, é só clicar aqui e fazer o download da imagem, ela vai estar aqui, ó, o Android File Host, você pode clicar e vai começar o download aqui, né? No verdinho aqui, bonitinho. Obviamente, eu já baixei essa imagem. Estou mostrando pra vocês como fazer o download aqui, por causa do... Esse tanto de clique. Aqui falou que não encontrou espelhos, mas tentem que uma hora funciona assim, tá? Pra pra verdade, a primeira vez foi esse erro. Quando eu baixei, eu não tive esse problema de não achar espelhos, não. Novamente, tá? Não sei porquê, mas enfim. Foi, inclusive, exatamente essa imagem que eu baixei pro Raspberry Pi 4. Mas, bom, vamos lá. Se tiver algum problema realmente em conseguir baixar, eu subo elas no meu próprio Mega, deixo pra vocês disponíveis aí, não tem problema não. Baixado a imagem, nós não vamos usar o Balena Etcher hoje. Nós vamos usar esse programa que se chama Discs, tá? Então, eu estou no Linux, eu estou usando um Debian 10. E nós vamos usar um outro programa. Eu não sei como isso poderia ser feito no Windows, mas me parece que tem um programinha assim. Eu vou deixar ele na descrição aí, quando eu lembrar qual é o nome dele. Infelizmente, eu não vou mostrar como funciona. Pra quem não tem essa aplicação aqui, vou explicar como é que se instala ela rapidinho. Rapidinho, sudo apt install, gnome, disks, gnome, cadê? Ah, é meu apt. apt install, gnome, disk, utility. Aqui está, beleza? É esse programinha aqui. Vocês podem ver que no meu caso já está instalado, né? Então, eu só errei um pouquinho, mas é gnome, disk, utility, beleza? Ele vai instalar, é bem tranquilo, bem de boa. Feito a instalação, aqui vai estar o programa. Cuidado com o HD que vocês selecionarem aqui, pra não só o HD de vocês, tá? Então, prestem bem atenção. Ele é, pelo menos no meu caso aqui, ficou um pouco visual, né? Um dos meus HDs, no caso, um M.2 e no caso, uns 2.5 polegadas apareciam como HD. E a pendrive apareceu com um símbolozinho diferente, tá? Discos, discos e drive também dá pra identificar. E, obviamente, pelo próprio tamanho. 940, 932 GB. Eu sei que um cartão de memória é um SD de 32 GB, beleza? Eu tô usando aqui um adaptador USB pra ligar o cartão de memória no notebook. Bom, feito isso, selecionado aqui o correto, tá? Só tô pedindo vocês não manutenção aqui, porque vocês vão formatar a galera de vocês. Vem aqui nesses três risquinhos aqui, restaurar a imagem de disco. Aqui nós selecionamos a imagem, ó. Tenho ainda o Resper 3 e 4, beleza? Selecionei, no caso, a 3 aqui. Inicia a restauração. E aqui eu vou e mando restaurar. Daqui pra frente eu não vou clicar, porque é onde começa o processo. Vai pedir a senha de root, tá? E ele vai te deixar, então, seu cartão de memória dessa maneira aqui, ó. Cheio de partiçãozinha, correto? Pra gestionar um problema que pode acontecer logo, logo. Eu não sei se ele faz automaticamente, mas então eu vou fazer. Eu vou abrir, então, o Gparted, beleza? É o mesmo esquema pra instalação aqui. Nós podemos vir aqui, sudo apt install gparted, mais uma vez, obviamente, o meu vai falar que já está instalado, tá? Então, mas é assim que se instala o Gparted pra quem não tem, obviamente, isso aqui é pra Linux. E aqui no cantinho a gente pode vir aqui e selecionar qual drive nós queremos também. Então, no meu caso, seria o SDB, porque é, ó, 29 gigas, então é esse aqui de 32. E nós temos aqui não alocado, olha só, então ele usou o pedaço da imagem que ele estava, vamos dizer, programado pra usar e deixou aí o resto sem fazer nada. Eu vou vir aqui com o botão direito, redimensionar e vou já aumentar isso aqui pro máximo, olha só, que eu já fico, então, com 28 gigas aí na minha partição que eu creio que seja que nós poderemos usar do Android. Embora, eu tô fazendo, vamos dar um vezinho aqui pra aplicar o procedimento, tá? Embora eu tô fazendo isso aqui, galera, é só pra mostrar pra vocês como funciona, porque na verdade, pra mim, como sempre, são, as coisas são testes e depois eu vou formatar isso, né? Eu não vou deixar o cartão da memória assim. Mas enfim, tá aí então, né? Fizemos aí nossa, já redimensionamos aí nossa partição. Eu não sei se isso aqui seria feito automaticamente quando a gente ligasse o SberPi, eu não tenho ideia. Primeiro eu estou fazendo isso aqui, esse procedimento, tá? Então, o fato, no final das contas, é, eu já tô tentando ser precavido pra não ter que voltar pro computador e refazer essa parte depois, perdendo tempo, tá? Se vocês quiserem e não quiserem fazer isso aqui e quiserem testar pra ver se ele vai redimensionar sozinho, testem, também não creio que exista problema em testar e depois voltar com o cartão pra cá e redimensionar caso ele não faça. Teoricamente, não é pra haver problema nenhum nisso aqui. Uma segunda coisa que eu quero comentar agora é com relação ao meu modus operandi aqui. Eu não tenho uma tela própria pro Raspberry Pi, beleza? Eu não tenho, essa tela não é touchscreen, eu vou usar a minha televisão como sempre, como eu sempre faço com os vídeos, né? Eu vou gravar a TV agora, pôr a câmera na frente. Então, se vocês têm alguma tela, principalmente se ela for touchscreen ou se ela usar o GPIO, eu não sei como isso vai funcionar, se vai funcionar direto, se vai ter que fazer algum outro procedimento no meio do caminho. Antes que me perguntem também, até então, eu não sei qual é o motivo do TWRP estar aqui, né? Está presente no Raspberry 3 e 4, se é necessário fazer algo com o TWRP. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo esse procedimento. Eu creio que só fazer o flash da imagem vai funcionar. Mas, bom, vamos lá agora. Eu vou colocar esse cartão no meu Raspberry Pi, vou ligar na televisão via HDMI, como sempre, vou ligar na tomada e não vou ligar a rede por enquanto. Por enquanto, eu vou deixar ele sem rede nenhuma, na intenção de usar o Wi-Fi. Caso aconteça algo diferente, bom, daqui a pouquinho, quando eu passar para a câmera, eu comento com vocês o que não deu certo. Então, vamos lá. Bom, galerinha, está aí. Acabei de colocar no Raspberry Pi, está ligando. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu estou vendo a TV, vamos dizer assim, como se fosse ligar as HDMI, né? Piscar. Preto mais claro para preto mais escuro. Bom, na câmera eu não sei se vê, mas até aparecer esse logo do Lineage aí, estava acontecendo isso, tá? Como se estivesse ligando e desligando. Então, se acontecer com vocês, é normal, é tranquilo, eu acho. Bom, vamos esperar um pouquinho aí para ver se ele carrega. Aparentemente está carregando já. Isso aí é a animação de carregamento do Lineage OS e ver se ele vai funcionar mesmo. Uma outra coisa, como eu disse, eu estou tentando conectar sem internet, né, para usar a Wi-Fi diretamente e eu estou com o mouse e teclado conectado nas USBs para poder servir de entrada de dados, né, junto com a televisão aí que vocês estão vendo, beleza? Bom, galerinha, está aí. Não demorou tanto, para falar a verdade, eu tive um problema com a bateria da câmera que acabou aqui, então eu tive que dar uma cortada no vídeo. Mas não demorou muito, tá? Vamos usar o Next aqui embaixo, para a gente ver o que tem de configuração no início. Me parece, eu não tenho certeza, que essa ROM não tem o serviço do Google Apps, tá? Então o que vai acontecer é que se for necessário nós teremos que baixar e instalar. Mas na verdade, como eu disse, eu não tenho interesse de mexer muito nessa ROM, só mais ou menos deixar funcionando, porque eu não vou usar isso, é só um experimento para vocês. Selecionei o meu de novo português aí, estou selecionando agora meu fuso horário, na verdade eu vou pôr o fuso horário correto, se eu achar ele aqui. É, eu vou deixar o de Londres mesmo, porque na verdade eu não achei o meu ali de nome bonitinho, não sei se isso pode trazer algum problema com relação a alguma coisa, mas enfim, porque na verdade o meu seria Madrid, seria mais dois, eu não achei, eu não quero colocar outro país, nós estamos em, hoje é primeiro de julho de 2020, eu não sei porque foi para aquela data lá, mas enfim. E agora são as, não, são 15, são 17. Ah, deixa eu colocar um mais dois qualquer, pelo menos fica o horário, certo? Primeiro mais dois, vamos ficar aqui, 16, não cara, bom, eu vou ficar em Kiev mesmo. Isso não é tão importante, Brasília eu achei ali, para quem não tiver visto, tá? Nossa Wi-Fi está aqui. Vamos pôr nossa senha. E vamos conectar. E tá aí galera, funcionou o Wi-Fi, tá vendo aí conectado agora, né? Tava meio borradinho enquanto eu tava digitando a senha aí, mas tá aí, conectado, inclusive na 5G, permitiu que o aplicativo, peça sua permissão, pedi permissão, acho que é por aí que nós queremos mesmo, eu vou usar o consumo de bateria, eu não tenho, uso Wi-Fi, não vou não, vou dar um próximo aqui, eu não quero ajudar a melhorar a Lineage, até porque não vai ficar aqui muito tempo, né? Ativar a pressão de privacidade, vamos ativar isso para ver se acontece alguma coisa, próximo, não, eu não quero o PIN não, vamos pular. E tá aí, vamos ver, eu não sei ao certo como é que vai ficar essa imagem hoje aí, eu tô vendo um pouco estranho aqui na minha tela da câmera, no meu Live View, mas enfim, aqui no canto nós temos um relógio com alguns ícones de acessibilidade, não, não, vai embora, você quer acessibilidade, aquele trem lá, o teclado físico que eu estou usando, vamos ver se eu consigo puxar, consegui, e tá aí nosso Android, realmente tem muito pouco aplicativo, nós não temos o Google Play Store, como eu disse, né? Porque nós não temos o serviço do Google Apps, mas, bom, obviamente a câmera não vai funcionar porque eu não tenho câmera nesse Raspberry Pi, aliás, na verdade eu até tenho uma câmera ali, mas eu nunca nem usei ela, essa câmera deve ter pelo menos uns 4, 5 anos de idade para esse Raspberry, mas eu realmente nunca utilizei ela na vida, e realmente temos muito poucos aplicativos, olha só, é bem limpo, tá? Esse Lineage aqui, vamos ver o navegador, por isso consigo baixar o Google Account Manager, né? para a gente poder ver se pelo menos um Play Store rola aqui para baixar aplicativos, porque se a gente tiver que baixar tudo em APK, a gente está um pouco perdido, né? Bom, fiz o download de um que eu achei na internet aí, eu fiz um, deu uma acelerada no vídeo para vocês não perderem muito tempo, vamos ver se ele vai instalar, e ocorreu um problema analisar o pacote, não mandei você analisar o pacote, mandei você instalar, meu brother. Bom, depois de brincar um pouquinho aqui, eu consegui instalar, galera, o que precisava ser feito aqui era o seguinte, a gente vem com o botão direito do mouse, tá? Abrir com, e usar o estador de pacotes que tem aqui, e aqui ele vai nos deixar, continua aqui, está falando que ele não é responsável por esse aplicativo, que ele não conhece, manda instalar, e ele vai instalar. Tá, e agora vamos reiniciar o dispositivo para ver se nós já temos aí alguma coisa a mais, né? O nosso Play Store, ou se isso não serviu de nada. Bom, o único jeito que eu achei de reiniciar esse tablet, esse tablet, perdão, galera, esse Raspberry Pi com Android, foi tirando a tua mória e colocando de novo, tá? Na verdade, eu também não procurei muito, é um pouquinho incômodo eu fazer isso, porque a câmera está bem na minha frente. E outra coisa que eu quero comentar com vocês, isso vai valer a pena ser feito, se e somente se vocês tiverem um bom touchscreen, né? Uma boa tela com touchscreen, porque a minha experiência com mouse e teclado, tudo bem que o meu mouse aqui no caso é um touchpad igual o de notebook, né? Eu tenho um tecladinho desses que vem com esse touchpad no canto, é extremamente desconfortável, é bem ruim de mexer. Então, eu aconselho vocês que se forem fazer isso aqui, tenham em mente investir esse dinheiro aí, tá? Pra comprar uma tela com touchscreen. Lógico que testar antes tudo bem, mas é um pouquinho incômodo e chato, certo? Bom, nossos aplicativos estão aí, eu ainda não estou vendo o nosso Play Store. E na verdade, galera, eu vou parar por aqui, eu não vou continuar mexendo demais nesse Android, até porque o vídeo de hoje vai ser só pra isso aí, só pra gente poder ver que funciona e tudo mais, tá? Então, não vou passar muito pra frente disso aí. Eu vou tentar, sim, resolver esse problema no futuro. Talvez eu faça outro vídeo, caso eu consiga e ache a solução. Não sei até que ponto isso possa ser interessante o Android no Raspberry Pi, no caso, que é um Android, vamos dizer, comum, normal, né? Nós temos aí o Lineage OS, na versão 9 do Android. Pra quem não viu e quem quer ver, eu vou mostrar aqui rapidinho, então. Aqui nós estamos com a versão 9 do Android, mas nós não temos aí como fazer download até então, a não ser por APK, certo? Tá aqui a nossa versão 9 do Android, a versão do Android, ó, 9, eu acho que... Ah, tem easter egg, sim, tá aí o easter egg. Não sei, não faço nem ideia do que é isso. O easter egg daqui é desenhar alguma coisa. Bom, enfim. Agora não sai. Mas tá aí, tá aí, tá legal, tá bonitinho, tá interessante, funcionou. E é isso aí, galerinho. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado aí do nosso Android no Raspberry Pi. Talvez eu faça mais vídeos, caso vocês queiram, deixe nos comentários aí. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.